O padre fez um furo no pneu O padre fez um furo no pneu O padre fez um furo no pneu Colamos com ciclete Sem jipe sem quadra O tu fez um furo no pneu O tu fez um furo no pneu O tu fez um furo no pneu Colamos com ciclete Sem jipe sem quadra Sem furo O tu fez um furo no pneu O tu fez um furo no pneu O tu fez um furo no pneu Colamos com ciclete Sem jipe sem o padre Sem furo sem pneu O tu fez um furo no pneu O tu fez um furo no pneu